Obrigado. Boa noite, lúcidos vereadores, funcionários da casa, comunidade aqui presente, aquele que nos assiste via internet. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, após serão satisfeitos. Solicito a solicita do secretário a chamada dos vereadores. Antônio Pereira Sena, Aldo Escalza Corrêa, Deolizano de La Rosa, Gelson Antônio Piccoli, Gilberto Ramos Soares, Luiz Cláudio Barbosa, Luiz Marcos Vila Boas, Webert Caires, Winston Mendes. Prazer. Havendo cor, a pressão de Deus declara aberta a sessão. Bom, eu, Aldri, vou compor a mesa, que o presidente não pode estar aqui presente hoje, eu estou conduzindo a reunião. Gostaria também de convidar o nosso prefeito do ITV, Milton Ferreira Guimarães, para compor a mesa. Tenente França, por favor, também, para compor a mesa. Major. Major. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano de 2015, sobre a proteção de Deus e sobre a direção do vereador Luiz Marcos Vila Boas, realizou-se a 19ª sessão ordinária do 2º período legislativo, aos três dias do mês de setembro do ano de 2015, no plenário João Neres da Rocha. O presidente solicitou que o secretário fizesse a chamada dos vereadores. O vereador Aldri Corrêa estava ausente e justificou a sua ausência. Havendo cor, o presidente declarou aberta a sessão. O presidente solicitou a leitura da pauta da sessão. O presidente solicitou a leitura do requerimento de número 59 de 2015 do vereador doutor Luiz, que o executivo realize, na Vila Curvelo da Conceição, patrulhamento e cascalhamento de todas as ruas, coloca a ação de meio fio na rua ao lado da escola Castro Alves, e o autor do requerimento enfatizou a importância de sua solicitação aqui pleiteada, pois a Vila Curvelo da Conceição necessita de uma maior atenção por parte do executivo municipal. O presidente solicitou a lei de 2015 do vereador Antônio Pereira Sena, que solicita que o executivo municipal providencie a retirada de todas as sucatas das ruas e da sede, distritos e vilas do município de Itaí, em estado da Bahia. E o autor do requerimento disse que sucatas estão sendo deixadas pelas ruas no município, o que precisa ser corrigido o mais rápido possível. O presidente solicitou a leitura da indicação de número 4 de 2015 do vereador Rivelino, que indica que o poder executivo municipal instale cinco academias de ginástica ao ar livre a saber, uma na praça do bairro Grinaldo Medeiros, sede do município de Itaíen, uma ao lado da unidade de ESF do bairro São João, sede do município de Itaíen, uma no distrito de Batinga, município de Itaíen, uma na praça Jerônimo Campos Maluf, distrito de Ibirajá, município de Itaíen, uma em Vila Santa Rita, município de Itaíen. E o autor do projeto disse que as academias ao ar livre estimulam a prática de atividade física em todas as idades, com especial atenção às pessoas com mais de 60 anos. O presidente solicitou a leitura da indicação de número 4 de Mendes, que indica que o poder executivo municipal providencia o patrulhamento, cascalhamento e colocação de uma manilha na estrada que liga o assentamento São Geraldo à Santa Rita do Planalto, totalizando um total de 20 quilômetros. O autor da indicação disse que as cobranças de usuários dessa via e de proprietários de terra em seu entorno têm sido constantes, o que requer a ação imediata do executivo municipal nesse sentido. Abrindo o grande expediente e entrando no momento de qualquer natureza, o vereador doutor Luiz, saudando a todos, inicialmente, saudou o secretário de Agricultura, Rogério Lopes, pela presença na sessão, além de parabenizar a maçonaria pela realização de festa no domingo passado, bem como agradecer às pessoas de Vila Resende por tê-lo recebido muito bem em sua visita àquela comunidade. Disse ainda que a Secretaria de Saúde está... Digo, disse ainda que a Secretaria de Saúde está sem secretário e que o senhor, a norma interina, enfatizando que, na ocasião da escolha do nome desse secretário e de todos os outros secretários, os vereadores precisam ser ouvidos, além de parabenizar o vereador Rivelino pelo requerimento apresentado nessa noite, solicitando a instalação de academia de ginásticas em praças, agradecendo ainda ao deputado de Emiliando pela liberação de emendas nesse sentido, bem como dizer que o prefeito municipal disse que existe a possibilidade de colocação de mais uma academia deste tipo, utilizando os recursos do PEMAC para serem instaladas nas praças dos distritos e vilas. Disse ainda que nunca foi contra os invasores dos terrenos próximos às casas populares, deixando bem claro que quem invadiu e não tem condição de pagar pelo terreno deve receber a doação do mesmo, enquanto quem invadiu e tem condição financeira de pagar, deverá pagar. Finalizando, pediu ao presidente que seja tocado pelo menos uma vez por mês o hino do município nas sessões dessa casa, bem como impedir ao presidente que faça um contrato com a rádio para a transmissão das sessões ordinárias. A do Gelson Pico lhe saudando a todos, inicialmente relembrou de requerimentos apresentados por ele aqui neste plenário e aprovados por unanimidade, tais como reforma da quadra de Ibirajá, ano de 2013, reforma do cemitério de Ibirajá, ano de 2013, cobrando a execução dos mesmos por parte do Executivo. Disse ainda que o posto de saúde de Ibirajá tem muito funcionário empregado, mas poucos funcionários trabalhando, sobrando tempo para trabalhos de crochê e acesso à internet via celular, ao tempo que a população está reclamando do atendimento desta unidade de saúde, manifestando a sua tristeza pela saída do senhor Geraldo da Secretaria de Saúde. Finalizando, agradeceu ainda o prefeito municipal pela estrada de Ibirajá, deixando bem claro que é necessário o uso do carro-pipa nesses serviços, pois ficou muita terra solta na pista, e se a chuva vier, a estrada poderá ficar e investigar. E saudando a todos, inicialmente disse que a saúde do município de Itaim não está bem, acrescentando que essa secretaria não está sendo bem administrada, além de dizer que a opção do prefeito municipal de nomear uma mesma pessoa para ficar à frente de duas secretarias não foi muito boa, citando o exemplo do secretário de Infraestrutura, Beto Correia, que ocupa também a Secretaria de Administração, enfatizando que é por isso que os trabalhos necessários nas estradas não estão sendo realizados por excesso de trabalho do secretário, por falta de tempo para planejamento de ações, além de dizer que não é a favor de invasão de terrenos públicos, o que aconteceu nos terrenos próximos às casas populares e também nos terrenos próximos ao Café de Ciana. Finalizou dizendo que o Legislativo Municipal tem cobrado ações do Executivo em todas as áreas, mas que o Executivo Municipal não tem dado a mínima importância para isso. O vereador Antônio Pereira senencialmente disse que o Brasil pode ser comparado ao Titanic, e que apresenta situação semelhante à da Grécia, e que, inclusive, a presidente já disse que o Brasil irá operar no vermelho em 2016, pois existe um rombo de 30 bilhões nas contas públicas, além de enfatizar o corte de 2 bilhões no SUS. Citou a Operação Lava Jato de investigação de corrupção, pois a situação está insustentável com a roubalheira, falta de ordem, violência e justiça, que não funciona corretamente, pois a Constituição Brasileira não permite que se puna quem é culpado, e finalizou dizendo que só o Senhor Jesus Cristo poderá socorrer a nossa nação. Além de dizer que secretário nenhum do município poderá fazer um bom trabalho, além de dizer que os vereadores não devem participar da escolha dos secretários, pois os mesmos são cargos de confiança, enfatizando que no Brasil precisa haver leis mais duras, boa gestão e fiscalização dos recursos públicos, deixando bem claro que os vereadores dessa Casa falam muito, mas não agem como devem agir, e deixar de fiscalizar e exercer suas funções constitucionais. Entrando na ordem do dia, o Presidente subitiu à votação em única discussão, requerimento de número 59 de 2015 do vereador Dr. Luiz, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente subitiu à votação em única discussão, requerimento de número 60 de 2015 do vereador Antônio Pereira Sena, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente subitiu à votação em única discussão, a indicação de número 4 de 2015 do vereador Rivelino, que foi aprovado por unanimidade. O presidente submeteu a votação em única discussão a indicação de número 5 de 2015 do vereador Winston Mendes, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, agradecendo pela presença de todos e convidou toda a população para o próximo dia 10 de setembro do corrente ano. E eu, vereador Dr. Luiz, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores. Algum vereador gostaria de acrescentar alguma ata? Aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 escolas Hidérico Pinheiro, Simplício Binas, Polivalente e São Bernardo, onde se formou em magistério em dezembro de 84. Em 18 de março de 1985, fundei em Itaem a Escolinha Moranguinho, juntamente com sua irmã, Veraldina Prado. No ano de 89, esta unidade educacional já havia consolidado o seu espaço no nosso município, passando a denominar-se, a partir de então, Instituto Educacional Crescer. Rosângela, esposa do senhor Auro Nogueira Nunes e mãe do jovem José Nogueira da Silva Neto. Cabe salientar que nossa homenageada acredita no potencial de educação em Itaem, pois neste ano de 2015, comemora-se o aniversário de 30 anos do nosso Instituto, sendo que mais de 2 mil alunos já passaram por nossa instituição. Finalmente, a nossa ilustre homenageada afirma enfaticamente que ama o nosso município como se fosse a sua cidade natal e que jamais pensa em deixar de aqui morar. Se algum vereador quiser comentar sobre o projeto de lei, a palavra está franqueada. Sr. Presidente, demais colegas vereadores, autoridades presentes, prefeito municipal, é uma justa homenagem que nós estamos fazendo à senhora Rosângela, que é um ícone na nossa educação no município. 30 anos prestando serviço para essa cidade. Então, acho que nada mais justo do que oferecer esse título de cidadã itaiense a essa senhora, que eu acho que muitos aqui devem ter passado, ou se não passou, os filhos de vocês estão passando naquele colegio. Então, acho que essa homenagem é a mais singela que nós podemos prestar para aquela cidadã. Então, peço que os novos colegas aqui aprovam esse projeto para que possamos fazer essa homenagem no final do ano. Muito obrigado. Boa noite. O projeto de lei será encaminhado para a comissão da casa. No momento da comunidade, convido para fazer uso da palavra o senhor Adailto Miranda, diretor de meio ambiente do município. Boa noite a todos. Quero agradecer à Casa, à Câmara, por essa oportunidade de falarmos aqui esta noite. Agradecer a presença do prefeito Betivido, o major França, a comunidade esbravadora que estão presentes, alunos de escolas e todo o segmento da sociedade. Nós iremos falar aqui rapidamente sobre alguns pontos da questão de saúde e meio ambiente. recentemente, a gente conversou com o promotor a questão de licenciamento. O estado, a questão do meio ambiente, cada município tem que cuidar, licenciar, fiscalizar, monitorar. E conversamos com o promotor a questão de técnicos. Qualquer município do Porto de Itaã não pode pagar um corpo técnico necessário para o bom funcionamento. Então, no entendimento do promotor e demais promotorias, nós iremos ficar no nível 3, que é o nível máximo de licenciamento. E iremos poder licenciar até pedreiras, postos de gasolina e uma série de coisas. Então, a gente fica satisfeito com isso e também está tendo importância no cenário do estado. E outra coisa que a gente quer falar também, ainda este final de mês, nós iremos mandar para a Câmara o nosso novo Código Ambiental, que vai reger todas as questões do meio ambiente. Questão de reflorestamento, recuperação de nascente, a questão de criação de porcos, a distância que tem que ser de rios. Então, vai ser aquilo que vai do meio ambiente, que a gente trabalha em cima de códigos e de leis. E a questão também, a gente está muito preocupado com o Cefio, o cadastramento das propriedades. O governo já adiou mais uma vez. e vai vencer em maio do ano que vem. E a gente está vendo que não vai dar tempo de cadastrar todas as propriedades. Conversando com o chefe da questão do Cefio, lá em Salvador, o senhor Aldo Carvalho, ele nos informou que dentro de dois meses, a Bahia vai receber 54 milhões para começar a fazer esse cadastramento. Os municípios pequenos, igual Itaã, deverão receber mais ou menos 60 mil reais para cadastrar 300 das propriedades. Isso vai ser aos poucos, né? Cadastra 300, depois mais 300, até atingir nosso ideal, que são mais de mil propriedades. E a gente queria falar um pouquinho também do saneamento básico. Eu até coloquei uma gravura ali, mas, infelizmente, o computador deu um problemazinho ali, a bateria caiu a carga. Mas nós estamos elaborando o plano municipal de saneamento básico. O que é isso? Hoje o Estado só libera verba para rede de esgoto, abastecimento de água, drenagem de águas de chuva, e resíduos sólidos através de plano. O município tem que ter um plano, tem que ter uma lei votada pela Câmara, também essa lei vai ser encaminhada esse final de ano ainda, e esse plano tem que ser aprovado até dezembro. Então, nós já estamos elaborando técnicas, né? Tem engenheiro ambiental no meio, pedagogo, biólogo, uma equipe técnica. Mas a gente precisa também da participação da comunidade. Sem a participação da sociedade, esse plano não tem tanto valor. Não adianta a gente fazer um plano fechado em uma sala, sem a comunidade participar. Então, nós estamos tendo reuniões na Casa da Cultura. A nossa próxima reunião vai ser no dia 21 de setembro, às sete e meia da noite. Quem puder ir lá assistir, dar sugestões. E no final de outubro, nós iremos vir para a Câmara, talvez na parte da manhã, fazer uma audiência pública para poder validar esse plano. Então, a gente quer a participação da comunidade, né? Todos os planos, segundo a Constituição brasileira, precisa a comunidade participar, dar sugestões e também votar alguma coisa, porque o Estado só libera verba com a comunidade participando. Porque muitos municípios recebem verba e não são aplicadas devidamente no que ela deveria ser proposta. Então, a gente sabe que saneamento básico é questão de saúde. Todo município que tem rede de esgoto, tem tudo feitinho, a questão de mortalidade infantil até cinco anos reduz muito. Então, a Itanova vai ser jogada ali no fundo do lavador da Prefeitura, vai ser tratada e vai retornar para o Rio Tatada. Então, é um projeto grande, mais de 20 milhões de reais e uma empresa de Belo Horizonte já fez o projeto de 300 mil reais, já fez toda a sondagem. Então, esse plano vai consolidar a questão do saneamento básico. É isso que eu tinha para falar. Obrigado ao presidente, obrigado a essa casa, obrigado a todos pela oportunidade. Agora nós vamos convidar o Major França, comandante da CAEMA, para fazer uso da palavra. Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. gostaria de cumprimentar a todos os presentes na figura do excelentíssimo senhor prefeito do município. Agradecer a oportunidade à Câmara de Vereadores de direcionar essa palavra à população da cidade de Itaim. cumprimentar também, pedir licença para cumprimentar aqui na plateia o meu amigo Chaves. Me deu um traquejo quando eu era tenente, eu trabalho aqui aspirante, ele era o comandante pelotão. Me deu uns traquejos assim, mas depois virou meu amigo. e tinha mais cabelo na época, eu estou preocupado que já estou chegando aqui, mas é uma oportunidade grande, eu espero nesse momento falar algumas coisas sobre a nossa unidade e não sei como é o procedimento aqui da Câmara e nós costumamos seguir as orientações de quem preside a reunião. Não sei se vai ser aberta a palavra para algum tipo de pergunta. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que seja relativo ao policiamento efetuado pela companhia da Mata Atlântica. Eu posso dizer que eu não tenho condição de responder, mas não me furtarei a qualquer tipo de indagação. A companhia independente de policiamento especializado da Mata Atlântica é uma unidade especial da Polícia Militar. Nós somos policiais militares que servimos, entramos como outros policiais que servem aqui no município de Itaem. Somos uma unidade que apenas usamos, dentre outras coisas, um uniforme diferente, mas temos uma formação básica. Eu sou major da Polícia Militar, trabalhei aqui no município quando disse quando aqui pertencia ao 13º Batalhão de Polícia Militar, a 4ª Companhia, né, Chaves? A 4ª Companhia de Polícia Militar, que era a sede de Medeiros Neto e o Pelotão aqui em Itaem. Então, nós somos policiais militares, para que não reste dúvida com relação a isso. Estamos vinculados ao mesmo comando de Polícia Militar em Salvador, no âmbito geral e no âmbito mais secundário, temos vinculação a um comando de policiamento especializado. Então, o policiamento aqui de Itaem está vinculado à Companhia de Medeiros Neto, que, por sua vez, se vincula ao policiamento, a um comando em Itabuna. Nós não nos vinculamos a esse comando em Itabuna de maneira direta. Estamos vinculados a um comando em Salvador. Temos autonomia operacional e administrativa. Então, não dependemos da atuação do policiamento ordinário aqui na cidade de Itaem para desenvolver nossas atividades, mas, evidentemente, por sermos da mesma organização, trabalhamos sempre de maneira harmônica para que não haja nem superposição de policiamento nem sua ausência. não somos uma unidade de polícia de contato. Eu chamo de polícia de proximidade. Nós somos uma unidade de força. Temos missões diferentes do policiamento local. Por isso, até que usamos uniforme diferente e armamento diferente. Temos também, até certo ponto, um treinamento após esse ingresso na unidade, um treinamento que visa atender para o objetivo que nós fomos criados. nós existimos para quê? Primeiro, para garantir às senhoras e senhores aqui presentes, a todos os presentes, a chamada segurança. Primeiro, através da sensação de segurança, que é aquilo que você percebe. A segurança plena, ela existe quando você se sente seguro. ali existe todo um conceito que nós não vamos debater isso aqui agora, porque é muito amplo, senão passaremos aqui muitos dias. Dentro da atividade de segurança pública, efetuamos esse policiamento ostensivo é aquele que a polícia utiliza de uma visualização rápida. Por exemplo, a polícia civil, ela tem o papel de investigar os crimes. Nós não temos o papel de investigar os crimes. Então, nós usamos o uniforme para que as pessoas nos vejam. A nossa presença faz com que o criminoso desista de praticar o crime. Esse é o papel principal da polícia militar. Por isso, chamamos de policiamento preventivo. Paralelo a isso, dentro das ações de policiamento, a polícia militar cria essas unidades especiais para enfrentar uma criminalidade que não é a criminalidade que a todo instante incomoda a população. Nós não temos um telefone, por exemplo, 190. Você não vai conseguir ligar para a CAEMA e reclamar que precisa de uma viatura. Nós não toamos assim. Nós somos, eu disse, uma polícia força. Nós somos uma polícia força porque temos nossa atividade dentro da polícia militar voltada para o enfrentamento dos, vamos considerar assim, dos grandes crimes. Esses grandes crimes são aqueles crimes que podem gerar uma grave perturbação da ordem. Todo crime provoca uma perturbação da ordem, mas os crimes mais graves como tráfico de drogas, como assaltos a banco, como homicídios, como roubo de crime, roubo de gado. São crimes que, de certa forma, provocam uma grande repercussão, atingem frontalmente a economia local, aflora um sentimento de insegurança generalizado. Esse é o papel nosso. Também atuamos como uma força voltada para a manutenção da ordem quando ela é quebrada. Por exemplo, uma manifestação que se torne violenta, uma rebelião em presídio e, dentre outras missões, o policiamento que nós somos destinados. Por isso que nós não temos esse atendimento e não somos essa chamada polícia de proximidade. também somos integrantes parte da Força Nacional de Segurança Pública onde temos policiais que estiveram ou estão sendo empregados em outros estados do Brasil, como no Pará, servindo a chamada Força Nacional de Segurança Pública. Temos policiais agora no Pará. No Pará, só no Pará, né? No Pará, tínhamos policiais nos Jogos Peiro, Mato Grosso, Brasília, que somos essa força. Esse é o papel da CAIMA. Algumas pessoas confundem e reclamam até da nossa abordagem, por exemplo. É uma queixa que nós, com o passar do tempo, estamos procurando minimizar. Há uma alegação de que nós somos de certa forma muito rigorosos na nossa abordagem. É assim porque nós precisamos, primeiro, nos proteger. da criminalidade que nós enfrentamos. As senhoras e os senhores se recordam que nós tivemos aqui um incidente gravíssimo, que resultou inclusive na morte de um policial, um dos nossos, numa ocorrência de assalto a banco aqui na cidade. Então, nós não podemos vacilar. É evidente que o nível de força e o local, a polícia mede isso, mede. Mas, nós não retrocedemos e vamos, estamos procurando o tempo inteiro nos adequar a essa demanda de usar, talvez, um nível de força menor, mas não deixar de ser rigorosos. na verdade, a nossa abordagem policial, ela deveria ser, em tese, abordagem de toda a polícia. Mas, por circunstâncias alheias, até à vontade, o próprio contato puxando no seu posicionamento e tornando até, fraquejando na sua segurança. essa abordagem que nós fazemos é uma abordagem que é treinada pela polícia militar, não é uma coisa nossa, então, eu peço, às vezes, a compreensão de quem já foi abordado, que o objetivo ali é, acima de tudo, garantir a sua segurança. Nós temos aqui, nós temos cinco bases na região do extremo sul da Bahia, operamos desde Belmonte e Tapebi, lá nas margens do Rio de Aquitinhonha, até a divisa de Mucuri com o Espírito Santo e também aqui em Itaem, que são nossos extremos. Nós temos uma base em sede em Posto da Mata, uma base em Prado, uma em Eunápolis, uma em Cabralha e uma no município de Posto Seguro, especificamente na localidade de Trancoso e uma base em Itaem. Então, pode observar que Itaem é uma cidade privilegiada, viu, bem, você não reclama com relação a isso. Nós temos 21 municípios e temos cinco bases. A base em Itaem foi uma solicitação nossa, que já havia, inclusive, um desejo do prefeito em nos instalarmos aqui, mas foi também uma solicitação nossa, conseguimos nos instalar. Eu digo que talvez não seja a melhor base que nós temos, mas, com certeza, é uma das melhores que nós temos. eu nunca fiz essa comparação uma ou outra, mas a base aqui, com o apoio do município, é uma base que nos dá um nível de conforto para o policial que vai descansar muito grande e a própria localização do prédio também favorece muito o nosso trabalho. Então, eu quero já de antemão agradecer aqui a prefeitura e todos aqueles que colaboraram ainda com a manutenção de nossa base e dizer que ela é muito importante para o contexto. Nós não funcionamos 24 horas por dia do ponto de vista de você ter aqui a viatura na base e ela vai estar na rua. Se a viatura estiver em Itaim na cidade, necessariamente ela não vai estar 24 horas, como é o policiamento local, como deve ser o policiamento local. Nós atuamos por demanda. Então, algumas vezes, os senhores e senhores podem até ver a base, a viatura não vem aqui já tem alguns dias. Inclusive, eu deixei isso bem claro no início da inauguração da base. Porque nossa base atende a outros municípios próximos, como o próprio Medeiros Neto, Vereda, a gente atua a partir daqui de Itaim. Então, Itaim é um ponto de reação que nós, a partir daqui, operamos. Não temos, inclusive, porque foge a nossa característica manter o policiamento todos os dias aqui na cidade. Se a gente mantiver a viatura todos os dias aqui, com certeza, nós vamos deixar de ter essa simbologia de força e passaremos a ser uma polícia de caráter ordinário que nós não somos. Nós temos dentro do nosso conceito alguns parâmetros que são, dentre outros, atuar de maneira que possa garantir a dignidade da pessoa humana. Por que eu digo isso? Porque em muitos momentos nós entendemos que nossa unidade, algumas pessoas entendem que nossa unidade deve chegar e praticar qualquer tipo de ato ou matar o bandido. A CAIMA não é uma unidade para matar bandido, a polícia não é uma força para matar bandidos. A morte de criminosos quando ocorre, ocorre em situações garantidas por lei. a violência tem crescido bastante no Brasil e isso tem levado as pessoas a entender que a única solução que existe é a morte de criminosos. Isso é muito perigoso. Então, não entendam isso como nossa máxima, nós não buscamos isso. Ocorre que nós temos talvez uma maior relação com o fronte armado do que outras unidades é porque nós enfrentamos uma criminalidade bastante violenta. Agora, por exemplo, em Porto Seguro, um policial foi baleado na cidade de Porto Seguro e as viaturas já estavam se recolhendo para passar o serviço e eu mandei que retornasse e permanecesse lá para darmos uma resposta. Então, às vezes, algumas pessoas não acreditam que o... E também eu digo isso porque sempre quando eu estou reunindo com as comunidades chega a esse dois chamamentos da nossa forma de atuação que é a abordagem e dessa força que a CAEMA é uma unidade que termina matando o bandido. Nós não temos esse propósito até porque a lei não permite. A lei não permite. Eu quero ressalvar também que dentro do conceito de policiamento que nós atuamos nós estamos buscando a cada dia melhorar a nossa atividade. Somos uma unidade de excelência administrativa, somos a única unidade de polícia no Brasil certificada no padrão ISO 9001. Nós somos uma unidade que tem prestado significativos serviços em outros pontos do estado da Bahia. Participamos ativamente de eventos internacionais. temos demandas graves na região. Recentemente apreendemos em conjunto com a Polícia Federal 21 pistolas, 3 fuzis, 8 kg de cocaína numa operação que durou cerca de 8 meses de atividade de inteligência. Então, por que eu estou citando mais uma vez? Eu digo porque a comunidade fala nós temos a base aqui e a base não, a viatura não tem todo no vento do dia. nós estamos atentos a essa movimentação. Temos que Itaien é uma cidade que apresenta alguns problemas de segurança pública, mas a sua grande maioria é refletida dentro do próprio policiamento local. E dentro dessa dinâmica eu conclamo a todos aqui em prol dessa cruzada que nós fazemos em nome da segurança pública. não tem sido fácil o papel nosso de polícia exclusivamente a polícia enfrentar o crime. Não tem sido fácil. O crime é um problema da sociedade. O crime não é um problema da polícia. O crime é um problema de todos. O crime está destruindo a todos nós. O crime está invadindo nossas casas, nossas escolas, nossos empreendimentos. O crime tem assustado nos colocado em situações bem difíceis. E por quê? Porque a população durante anos ela entendeu que esse é um papel exclusivo da polícia. Precisamos então retornar a essa discussão. Não que as pessoas devam ir para a rua e prender bandido. Não. Eu sou totalmente contra isso. Não estimulo, não digo que de fato é uma coisa muito perigosa, mas é preciso que se cobre e mais do que se cobre que efetivamente colabore e contribua para que isso não tome dimensões piores. Nós temos discussões graves hoje no Brasil, agora mesmo está assistindo ao Supremo Tribunal Federal decidindo sobre a liberação ou não do consumo disso. Junta-se 11 pessoas decidem se a partir de amanhã ou depois todos podem usar crack e cocaína à vontade. Acho uma ação perigosa que está sendo adotada e a população talvez as senhoras e senhores nem saibam disso. Essa discussão hoje são 11 ministros e 3 já voltaram a favor para liberar o consumo de droga no Brasil. E não é o consumo só de maconha como alguns querem. É o consumo de crack, cocaína, LSD. Então, pode ser que na próxima semana a pessoa encontrada na rua com alguns papelotes de cocaína ou de maconha não seja presa. E não estranhe isso porque é uma decisão que está sendo encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal que na minha visão não tem nem competência para decidir sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto da comunidade. É como eu disse hoje, embora a população seja contra, nós vamos decidir a favor. Então, eu particularmente entendo que esse formalismo da lei é uma tragédia para o Brasil. Mas, eu deixo aqui como sugestão, não pretendo falar muito, quero até talvez ouvir as senhoras e senhores aqui, como sugestão que o município implemente políticas municipais de segurança pública, instalação de um gabinete de gestão integrada, de fundo municipal de segurança pública, para que efetivamente a população possa contribuir e traga essa discussão para o âmbito do município. Nós não vamos conseguir fazer isso, eu digo nós, a polícia militar não vai conseguir fazer isso sem a participação efetiva da comunidade. E não são muitos criminosos. Eu estava conversando hoje com o diretor do presídio e observando o seguinte, ele próprio, nós fizemos uma pesquisa e ele ratificou hoje que esse ano 219 criminosos retornaram para o presídio. Então, eu estava fazendo uma análise do seguinte, que em tese são sempre os mesmos. E a impressão que se tem é que são milhares e milhares de criminosos. Não. Eu tenho certeza se nós chamarmos aqui a nossa memória, quantos criminosos nós conhecemos na cidade de Itaem? É fulano, beltrano, acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. Mas são sempre os mesmos. É preso, vai solto, é condenado, cumpre a pinha, volta para praticar o crime. Observem. E a gente fica dependente, nós ficamos refém dessas pessoas. e isso é porque isso é afronto de um sistema que não funciona efetivamente, um sistema jurídico penal que faliu. Faliu. O criminoso mata alguém, é preso, 20 anos condenado e fica preso aí 3 anos, um sexto da pena, no máximo, 4, 5 anos. Não é pena, pena. Não é pena isso. Isso é um benefício. Mas isso nasce de nós. Nós permitimos, nós aceitamos essa impunidade. nós precisamos lutar contra isso. E nós vamos começar lutando dentro do município, reunindo a população para discutir esses assuntos, cobrando dos vereadores, porque estes vão cobrar do prefeito, que vai cobrar do governador, que vai cobrar do deputado, a modificação dessa estrutura que está nos trazendo a tragédia. e eu faço uma comparação a essa impunidade, eu não, sem nenhum trocadilho aqui, futebolista, eu vi um jogador de futebol xingar em rede nacional um juiz, um árbitro, um árbitro, e ele ali ofendeu as pessoas que estavam assistindo, ele ofendeu o árbitro da partida, ofendeu as boas maneiras, e ele foi absorvido, pegou um jogo suspensão, entraram com outro recurso, ele está jogando de novo, isso é um péssimo exemplo, e nós entendemos que isso, ah, mas é jogador, meu time precisa jogar, e é isso que acontece com o crime, é isso que acontece, exatamente a mesma coisa, então precisamos refletir, e não vamos refletir isso em casa com medo, por isso eu faço questão de dizer, não se exponham com o criminoso, não se exponham, o criminoso não é seu inimigo, e eu digo isso aos meus policiais, mas é preciso que a população traga essa, e os vereadores que são eleitos para representar a população, o prefeito, tragam essa discussão para a Câmara de Vereadores, tragam essa discussão para o município, não é cada vereador, aquela cidade, botar uma arma na cintura e prender o bandido, não, tragam isso, cobrem, cobrem da polícia, cobrem do juiz, do promotor, cobrem do prefeito, é ações efetivas para que o crime não aconteça, para que o crime não aconteça, o criminoso ele só pratica o crime se ele tiver convicção de que ele vai, precisamos de adotar medidas para que o crime não aconteça, e essas medidas são a nível de município, essas medidas são a nível de município, então, senhores vereadores aqui, bem te vi, prefeito, se, se for necessário, eu venho aqui, converso com o próprio Major Calmonte, venho falar sobre quais as medidas que o município pode adotar para que não precise a CAEMA estar aqui atuando, tá, então, isso é fruto de conhecimento de estudos que nós fazemos, tem até uma reunião que a gente vai marcar, para que dia é, Vitor, para a agenda 2, agora é esse mês, dia 25, tentando marcar uma reunião com os prefeitos para dizer isso, para dizer que, eu digo que se eu fosse candidato a prefeito, ou se eu fosse prefeito, candidato a reeleição, ou se eu fosse político, eu abraçava a bandeira da segurança pública, porque eu acho que é um problema que tem atingido muitas pessoas, todos nós queremos voltar àquela velha Itaim, de muitos anos, em que você podia dormir tranquilo, sem ser incomodado, mas, eu vejo esse afastamento e falta de conhecimento, às vezes, a Câmara de Vereadores quer colaborar, mas não sabe como, não sabe como, e existem muitas coisas, existem muitas coisas que podem ser feitas, Então, eu agradeço aqui a atenção, coloco a nossa unidade à disposição de todos, e digo que nós não dormimos, não há nada que nos faça retroceder contra o crime, nossa unidade é uma unidade de força, sim, e espero que a gente mantenha a cidade em paz, já são 3 anos da última ocorrência de maior gravidade no nível de roubo a banco aqui na região, que isso não volte a acontecer, que outros crimes graves não vão acontecer, e deixar um recado bem claro aos criminosos que por uma se aventurem, nós estamos de olho, evidente que nós não somos onipresentes, mas, nós estamos atuando de maneira sistemática, de maneira organizada, para punir não as pessoas mais simples, mas aqueles que efetivamente têm trazido muito trabalho para as comunidades. É isso que eu queria colocar, agradeço a atenção de vocês, e qualquer dúvida, estou à disposição para o diálogo. Obrigado. Se algum vereador ou a comunidade quiser, a palavra está franqueada. colegas, Major França, comunidade presente, também Fert, colegas do Major, amigos Sargento Chaves, meu boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta seguinte, qual a relação da CAEMA com a Polícia Militar no sentido de poder nos ajudar, Ibirajá, no sentido de ajudar Ibirajá, na questão de policiamento? Não sei qual a interferência que pode haver do Major França nesse sentido. Uma vez que nós já nos reunimos com o comandante Calmon, ele, a falta de recursos humanos, mas não me convenceu, não. Então, a gente pede, não sei qual é esse relacionamento, mas se houver essa possibilidade e o Major puder ajudar, Ibirajá vai ficar muito agradecido pelo esforço do Major. Hoje eu acordei com um delegado me ligando em que houve um indivíduo que sequestrou duas mulheres na cidade de Onápolis, um estuprador, praticou crime de estupro e as vítimas foram abandonadas em Posto da Mata. Agora, há poucos instantes, um policial da pertencente ao oitavo batalhão foi baseado em baleado em Porto Seguro. Então, assim, eu acordei com a vítima de estupro e vou dormir com um policial baleado. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o problema do crime é geral. Eu quero dizer ao senhor que no passado eu não sei exatamente o diálogo ou não desculpa mas a informação que o comandante da companhia passou para o senhor. No passado um policial, nós pegávamos um policial e destacava ele para trabalhar em Cruzeiro do Sul. É até veredas, eu pensei que Cruzeiro do Sul fosse Itaima. Mas aqui, vamos falar aqui, aqui em Birajá. Então, lá tinha em Birajá, que bom nome, Chaves, que trabalha em Birajá? Serapião, Cabral, né? Cabral. Então, Cabral era o policial militar de Birajá. Lá, ele morava em Birajá. Então, de madrugada, o senhor batia na porta de Cabral, Cabral botava a fada, resolviu final de semana sozinho. Chegava no bar e mandava sozinho. A polícia, ela evoluiu. A polícia evoluiu. O policial, ele hoje trabalha diante de uma carga horária. Então, por exemplo, para se manter um policial 24 horas um policial 24. No mínimo, são necessários quatro. Se for considerar férias, são necessários cinco, porque alguém vai substituir. Mas vamos considerar quatro. Quatro policiais para Birajá. Mas um policial hoje, ele não trabalha sozinho. Porque naquela época, no passado, o nível de violência era outro. Então, se Cabral dissesse lá em Ibirajá que era para todo mundo ir dormir, todo mundo ia dormir. E quem quiser que não fosse dormir. Hoje, ele está falando e a pessoa não está nem ouvindo. Porque mudou. então, há um problema grave de entendimento da sociedade em relação a isso. O policial não é uma máquina. Ele não é uma máquina. Eu sou gente. Eu me apose, eu durmo, eu acordo, eu preciso dormir, descansar. Ele não tem, ele não pode trabalhar. Há uma dificuldade enorme. Há uma dificuldade também, porque houve uma gestão na polícia há tempos atrás em que hoje ocasionou uma saída muito grande de policiais. Então, nós temos um déficit de efetivo enorme e que atinge principalmente aonde as localidades mais distantes. Teixeira de Freitas se você andar na rua em Teixeira de Freitas hoje, você não vê um policial a pé. Quem anda em Teixeira de Freitas pode observar isso. Não vê. No passado, você via um policial no cruzamento, quem conhece Teixeira de Freitas, no cruzamento do Bradesco, então Bradesco, um Bradesco antigo ali. Tinha um policial ali. Tinha um policial na Pão Gostoso. Tinha um policial no Fórum Antigo, no cruzamento ali perto da Prefeitura. Tinha um policial onde era a loja Pernambucana, hoje é um restaurante ali, Amoricana. Tinha um policial ali no trânsito. Tinha um policial na feira, tinha um policial no Fórum, até no Bradesco. Tinha um policial que era Baneb. Não tem mais. Não tem. E por que não tem? Por que? A polícia não acompanhou esse desenvolvimento, esse problema. É grave. Então, é temerário, é temerário, porque eu lhe digo uma coisa, no dia que um comandante, que o senhor como vereador disse assim, e eu não estou aqui adorando a pílula do comandante da companhia, não. Mas no dia que um comandante se eu pedir policialmente, ele disser que não vai mandar, que ele não tem, eu entendo que o senhor como vereador deve acionar o Ministério Público por uma ação de improbidade administrativa. Porque se ele tiver condição de não mandar, isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Entendeu? Então, nós precisamos efetivamente entender isso. Eu não consigo compreender que um comandante tenha má vontade de mandar o policiamento para o local. A prisão, ele deve ser, inclusive, afastado, porque não tem condição de estar frente do policiamento na cidade, que eu não acho que esse seja o caso. Mas, é evidente que a população quer segurança, não quer saber. Como ele vai resolver o problema, eu não sei. Nós não somos a unidade para resolver esse problema. O que eu posso dizer, senhor? Não, eu posso dizer assim, não, eu vou mandar, eu podia fazer aqui, vamos colocar uma palavra, politicagem. Não, pode deixar que nós vamos mandar, viu, para a viatura, para toda semana, para passar lá em Birajá todo sábado, todo dia que eu vou resolver o problema. Não, eu posso fazer isso? Posso, sempre que a viatura estiver na região, passar para em Birajá, vai resolver o problema, eu vou conversar com o comandante, o Major Camus, olha, encontrei uma solução lá para o seu problema de Birajá. Quando a viatura estiver aqui, vai passar lá. Agora, outros detalhes relativos ao publicamento da companhia, aí só ele mesmo para responder. O que nós podemos é realizar algumas ações lá no distrito, identificando o nível de ocorrência que seja de nosso tipo de atuação e atender isso aí de maneira esporádica. Até porque são 21 municípios, se eu só multiplicar pelo menos cinco distritos por cada município, são 100 localidades e humanamente nós não temos como atender. E porque também não é a nossa atribuição, digo assim, primária, nós não somos formados para esse tipo de atendimento. Esse atendimento, de fato, tem que ser levado ao comandante da 44ª Companhia. Boa noite, senhor presidente, nosso prefeito, Mildo Ferreira Guimarães, Major França, e todo o pessoal da CAEMA, comandade aqui presente, seu ex-vice-prefeito ao fim, o atual vice, Alex, sua esposa, presidente da APAI, Ana Carla, departamento de habitação, Rogério, que estava por aí, secretário da agricultura, dos abravadores, e todos os que nos acompanham via internet. Boa noite. Major França, sabemos da importância da CAEMA para o nosso município, foi de grande valia, ficamos muito satisfeitos com a instalação da base da CAEMA aqui. Houve uma melhora expressiva, e em cima dessa melhora, e eu venho fazer uma pergunta, há possibilidade, sabemos que vocês são muito chamados para toda, esteve bem longe daqui atendendo, mas por estarmos numa divisa, gostaríamos de saber se há possibilidade da CAEMA ser mais frequente, porque sentimos que houve uma grande melhora quando a CAEMA aqui foi instalada, não desprezando os policiais que temos no nosso município, mas valorizando esse grupo que veio para aqui e que nos ajudou muito. Gostaria de saber se há possibilidade de ter uma frequência maior em nosso município da CAEMA. Olha, para mim seria confortável eu dizer assim, como eu disse, nós vamos resolver todos os problemas. Amanhã eu posso estar comandando a 44ª companhia, basta o governador, o comando geral entender, eu posso ser o comandante de Itaim, basta ele entender. Então, vou trocar o comandante para ser maior. E a CAEMA hoje ela atua e isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque nós eu disse hoje a um cidadão a polícia tem que ser fortalecida. A polícia. nós não podemos e é perigoso para para todos entender que uma unidade da polícia vai ser a solução do problema. é perigoso. Porque no dia que a comunidade descobrir que ela não soluciona ou se acontecer um fato que a gente não solucione porque nós não somos infalíveis, a quem a gente vai se apegar? Fora Deus. A esperança? A esperança, eu digo e repito eu li isso e não esqueço. A esperança não é uma estratégia. A esperança não é uma estratégia. Eu tenho esperança de que não vai acontecer. Não. Antes, eu digo, vereador, que antes da nossa presença aqui é necessário que o município tome medidas simples para colaborar dentro daquilo que é responsabilidade do município. Porque houve uma interpretação equivocada da Constituição, inclusive. A gente fala assim, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Esse Estado que a lei fala não é Estado do ente federativo, não. Não é Estado, não. O Estado da Bahia, não. Estado do Rio de Janeiro. É Estado como figura jurídica. é União, Estados e Municípios. Aí os prefeitos entenderam que não é dever do Estado. Estou dizendo que a culpa é da Prefeitura. O município entendeu. Não vou dizer o prefeito, desculpe. O município entendeu isso. Ah, não. Não é do Estado. Não é do Estado da Bahia, não. É do Estado. O Estado é União, Estados e Municípios. É a figura jurídica do Estado. Então, qual é o papel do Estado da Bahia fazer policiamento? Fazer policiamento. A polícia é do Estado. Não há polícia municipal. Não havia, né? Porque hoje a Guarda Municipal já tem poder de polícia. E qual é a solução que os municípios estão encontrando? Criar guardas municipais. É a solução? Não é somente a solução. pode ajudar, mas eu digo, vereador, que é preciso o município despertar e eu não, eu digo, não sair daqui tranquilo, porque eu costumo sempre dizer a verdade. E a verdade, ela pode incomodar, mas pelo menos não vai ninguém... se a questão do município, por exemplo, é ter a presença maior, eu digo que tem até, eu digo que tem, é... sempre que nós estamos não disponíveis, não entendam que a gente só vem para cá quando está disponível, não. Sempre que dentro da nossa dinâmica de policiamento, por exemplo, talvez a gente faz blitz em madrugada, ninguém sabe que a gente faz blitz na estrada, poucas pessoas sabem de madrugada. Talvez quem passe de madrugada encontre, mas de dia não vê, porque não tem como a gente trabalhar de madrugada e de outro dia de manhã, Entendeu? Então, assim, a nossa dinâmica de policiamento não é a que essa de policiamento que você está vendo aqui na cidade. Às vezes, a viatura está dentro da base dormindo de manhã, porque ela rondou a noite toda aí pela região, aqui fora, mas não esteve na cidade. Claro que talvez, se eu tivesse até mais recursos também, se eu tivesse mais recursos também, seria, com certeza, estariam mais presentes, mas o lençol é curto para todo mundo. Então, dentro do máximo possível, e eu tenho todas as locais que nós temos base, eu tenho orientado ao setor de planejamento operacional, que vá que seja a primeira ação de policiamento, até para justificar o investimento que é feito. Até para justificar o investimento que é feito. Então, nós temos essa atenção, nós não podemos estar aqui sempre, todos os dias, não temos assim, major, mas a prioridade é tal cidade em detrimento? Não, não é isso. por exemplo, toda a cidade, vereda, o prefeito encontrou, o prefeito, pô, mas já mandou a viatura lá, da Caema, Caema lá, nós pouco operamos em vereda, porque dentro da dinâmica nossa de policiamento, não encontramos uma relação custo-benefício para colocar uma viatura da Caema operando dentro de vereda. não que lá não seja importante ter policiamento, mas o nosso policiamento talvez não seja adaptável ainda àquela realidade de vereda. A gente opera em Itaém, opera em Virajá, opera em Medeiros Neto, Medeiros Neto, por exemplo, Medeiros Neto está de maior aqui da região, dessa micro região. Poucos operamos lá em Medeiros Neto, porque lá tem a sede da companhia. Operamos em Lagedão, naquela região da época de roubo de gado e Itaém também, Ibirapuã, Jucurusul, fomos lá nos últimos dois anos, tínhamos lá uma vez, mas o que a gente observa? Os criminosos que a gente afugenta de Poço Seguro, de Onapos, têm ido para essa localidade mais distante, a gente tem que ir para a localidade mais distante. Então, assim, atendendo a esse apelo, nós vamos aumentar a presença aqui? Sim. Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. mas eu volto a dizer, é preciso que o município, não é a prefeitura, e quando eu digo município, é o poder público municipal, a Câmara de Vereadores, a prefeitura, sem ressalvas, sem jogos políticos, precisa criar estruturas que colaborem com a polícia. Por exemplo, a cidade de Itaém tem duas saídas, se não me engano, duas ou três, no máximo, saídas, quatro saídas. Mas aí, nós podemos instalar um sistema aqui para ter uma Câmara em cada saída dessa cidade. A Câmara pode, o vereador pode, o conjunto do município pode destinar um recurso para isso, estabelecendo prioridades. Quais são as prioridades? A segurança não é uma prioridade? Então, vamos buscar a prioridade. Eu digo e falo com liberdade. Eu falo com liberdade. É preciso que o Estado brasileiro dê prioridade ao que é prioridade. A polícia criou várias unidades aí, na polícia, criou várias e agora não tem efetivo para nenhuma. Não tem efetivo para nenhuma, não tem gente. Tem unidade da polícia, eu mesmo perdi efetivo porque criar unidade lá em Tabuna para cuidar do presídio, não sei o quê. Então, qual é a prioridade? Nós temos primeiro a entender qual é a prioridade. É saúde, é segurança, é educação. Mas eu tenho certeza que se o prefeito não fizer a festa da cidade, a população vai dizer ah, esse prefeito é fraco, não fez a festa. Ah, o prefeito não bota um trio elétrico aqui na rua para a gente se divertir. Mas qual é a prioridade? É divertir ou ter segurança? Se divertir é importante. mas eu entendo que a prioridade é ter segurança. Então, é preciso reverter essa lógica. Está certo? Mas tenha certeza que nós estamos bastante atentos à permanência nossa aqui com mais frequência na região. vou convidar o prefeito para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Nós queremos saudar toda a comunidade presente, saudar os vereadores, vereador Gelson, vereador Aldri, vereador Rivelino, D.O., doutor Luiz, vereador Nemendez, hoje presidindo a nossa sessão. Queremos saudar os nossos presentes aqui nesta noite, Lucineide, desenvolvimento social, Rogério, secretário de agricultura, nosso vice-prefeito Alex, também saudar o ex-vice-prefeito Alfinha aqui presente, saudar o presidente da CDL, Renato, Edson, aqui representante do Sindicato Rural, e saudar o pessoal da CIP Mata Atlântica, da CAEMA, ainda chamada CAEMA por todos nós e assim conhecidos, em nome do Major Calmo, França. Quando fomos comunicados da vinda do Major França na sessão e ele queria vir aqui a Itaem, eu falei, vai ser uma oportunidade de a gente convidar algumas pessoas para a gente dar a CAEMA numa estrutura de segurança do município. Porque a gente tinha cobranças variadas, essas que foram trazidas pelos vereadores e a própria comunidade, e muitas das cobranças também, é porque era compreendido que a ação da CAEMA era compreendido que a ação da CAEMA era similar talvez da Polícia Militar. A França, na sua explicação, deixou claro, é uma polícia mais ostensiva, de força, que atua em crimes mais complexos, mas que com certeza na estrutura de segurança local contribui muito. Eu digo isso, nós antes da CAEMA aqui no nosso município tivemos assalto a banco, que foi uma tragédia no final e deu um policial. Mas foi, porque houve a recuperação, os bandidos todos, sem exceção, acabou tendo um fim mais trágico ainda no caso. E para nós aqui na cidade teve um desfecho que foi feliz porque, graças a Deus e também o momento, acabou não transformando vítimas nem da comunidade nem dos trabalhadores do caso do banco. Então, após a chegada da CAEMA, criou-se um, no imaginário principalmente das pessoas, há um aspecto diferente de segurança. A gente até fala, só a estrutura física por si só já criou essa impressão no nosso CAEMA às vezes da presença através das viaturas, acabou contribuindo nessa mudança. Lógico, a segurança, eu acho que ela vai melhorando, precisa ser melhorada, tem que ser melhorada continuamente, porque, ao assistir na televisão as barbaridades que acontecem, já incute na gente a sensação de insegurança. A gente pode ter toda a estrutura próxima da gente, mas quando você assiste um Datena da Vida, um Cidade Alerta, é mostrado de tal forma que nós acabamos assimilando uma sensação de insegurança. Mas não tenho dúvida, Major, que a gente também imagina que pode ser feito algo que talvez o município todo, não só a sede, também tenha essa sensação de segurança melhorada com a presença da CAEMA. E aqui, como sugestão, a gente até anotou, a gente poderia, por exemplo, criar um roteiro de quando ela pudesse percorrer, principalmente a área de fronteira, e no roteiro, incluísse a região próxima à Cruzeiro do Sul, Ibirajá, e no final dessa ação e dessa vinda da CAEMA, toda a região nossa, inclusive os distritos e a zona rural, com a passagem da viatura da CAEMA, imprimir-se realmente a sensação de segurança que a gente espera que aí seria completa para nós. e dentro do roteiro que a CAEMA possa disponibilizar. Não é, por exemplo, eu sei, não vou estar aqui pedindo que a CAEMA seja aqui todos os dias, mas eu disse muito bem, ela é de uma ação regional, a base é Itaém, mas essa base aqui, ela atende não apenas o município de Itaém, mas dentro do que é disponibilizado para atendimento ao nosso município, a gente pode ver como é que o município de Itaém se apresenta no mapa ali, e aí, de repente, numa incursão que faz, você já percorre duas, três vilas e distritos, na passagem só. Eu acho que a passagem só de uma viatura CAEMA, para quem tem alguma ação prevista para aquela região de um roubo de gado, por exemplo, ele já vai abortar. E já vai ficar dali para frente, falar ali, não vamos mais, porque a qualquer momento a CAEMA passa novamente. Então, acho que, para nós, como sugestão, e acho que até atender nas reivindicações, tanto dos vereadores quanto da comunidade, já seria uma solução. enquanto a questão da segurança, como você disse muito bem, é um compromisso de todos nós, acho que a sociedade, todos nós, temos que colaborar. Eu digo o seguinte, como parte desse processo administrativo enquanto representando o município, enquanto prefeito, a gente se for só o máximo, está colaborando. A estrutura legal nossa, as nossas leis, realmente relegam aos municípios, na estrutura legal, pouca coisa no aspecto da segurança. Quando fala a responsabilidade do Estado e cria na gente a imagem do Estado, é porque toda a estrutura de segurança é montada em cima do poder estadual mesmo. As polícias são estaduais. Se criou agora a possibilidade das guardas municipais, mas a guarda, no nosso caso, município pequeno como o nosso, é no máximo um carcetete na cintura e principalmente para resguardar o patrimônio público. Lógico, resguardando, para quebrar uma porta de um bem público, você acaba detendo aquele bem até que a polícia militar chegue. Olha, mais uma vez, a polícia militar que é estatal, é estadual. Então, é uma limitação. O que nós participamos e colaboramos dentro das possibilidades é justamente dando um apoio à estrutura de funcionamento. A polícia civil se tirou o delegado e parece apenas um escrivão que é funcionário do Estado, todo o restante é o município que banca. Servidores, combustível, a polícia militar, também somos apoiadores e parceiros. A CAEMA, a vinda, foi exatamente o que a gente achou da importância da CAEMA, fomos lá e falamos, a gente pode colaborar. A sede, a mobília, a sede, o apoio para as ações aqui no município. Então, nós estamos participando. Agora, legalmente, a estrutura de segurança, tanto da questão policial, propriamente dita, quanto a estrutura jurídica, ela é toda baseada no Estado e na União mesmo. Polícia civil e militar estadual, polícia federal, polícia rodoviária federal, justiça, juízes estaduais e promotores estaduais. Então, nós, acho que o papel nosso, talvez é um papel com as ações junto às entidades, trabalhando a juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, é um trabalho de prevenção nesse sentido. Agora, a ação policial, propriamente, ela se baseia na estrutura do Estado mesmo. Mas somos parceiros, a CAEMA, a gente aqui, tem uma felicidade de ter a CAEMA em nosso meio, sabemos que há uma limitação das ações da CAEMA, existe, de fato, porque a gente queria mais aqui no município de Itaem, por a base estar aqui, mas por ser, por atender outros municípios e ter esse papel de atendimento em muitos dias, mas eu confesso, se a gente hoje tem uma sensação de segurança um pouco melhor, a gente também agradece a CAEMA. Sabemos, como falou o vereador, também os policiais, a estrutura de funcionamento e o esforço com que temos é grande e acaba sendo também feito um trabalho bom. Temos limitações, já fomos várias vezes junto ao major Calmon da companhia, ele é muito transparente, talvez a gente gostaria e seria desejo, não, tenho certeza disso, que cada distrito e vila nosso, principalmente os maiores, tivesse a presença do policial durante todos os dias, mas é uma realidade, podemos dizer, inimaginável na realidade que está hoje e talvez, como disse, mudou-se a estrutura de funcionamento, como falou bem, era assim em Birajá, era assim em Santa Rita, era assim em Batim, tinha o policial que morava ali, ele fazia todo o papel da segurança local. Hoje, com essa modificação, essa dinâmica de modificação e direitos que são proporcionados ao policial, o mesmo direito dos outros trabalhadores, que é justo, logicamente, limitou-se a carga de trabalho de cada um. e é nesse sentido que fazer o policiamento 24 horas em uma localidade com o policial, tem que ter cinco para segurar a questão de férias e tal. E hoje não se trabalha no policial isolado. Hoje, por exemplo, a polícia, ela não destaca, não pode mandar um policial apenas para atuar em Batinga, porque também é expor a essa situação e também apenas um, antigamente não, o policial era quase alguém da comunidade, que era mais na conversa, fecha o bar, fechava, vamos dormir, dormiu, hoje a gente sabe que não está por aí. Está certo? Então, quanto à Caema, a gente sabe do papel, esperamos que a Caema continue presente em nosso município, e mais presente, é lógico, é o desejo, mas a gente sabe que no processo de segurança onde não é realidade nossa, onde a gente vê cada dia mais situações que parece que a sensação de insegurança, de insegurança está cada vez mais próxima, a gente tem a presença da Caema, para nós, fazer um motivo de alegria e deixa a gente numa situação diferenciada e privilegiada. Como bem disse, nos 20 municípios do extremo sul, da nossa região, tem cinco bases e está em uma dessas bases. Então, quer dizer, a base da Caema sendo aqui é justamente a expectativa nossa de que a Caema possa colaborar nessa situação de proporcionar mais segurança ao nosso município. ao Major França, em nome dele, agradecendo toda a Caema, o Vitor e o companheiro presente também, por estarem aqui nessa noite e transmitam a Barbosa, aos demais da Caema a nossa gratidão, satisfação e tendo a certeza de que a Caema colabora e deve cada vez mais estar colaborando no aspecto de segurança aqui no nosso município. A gente agradece, queremos mandar também um abraço aos colegas do banco ali presente, Eduardo e Carlos, ao pessoal do grupo de desbravadores e em nome do Biguá saudar cada um de vocês, está certo? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, muito obrigado e parabéns a Caema e que tenha cada vez mais presença continuada em nosso município. Boa noite. Eu vou retornar a palavra aqui para o Major França que ele quer fazer uma homenagem aqui ao prefeito. Bom, encerrando, eu gostaria de agradecer, fazer apenas uma observação, dizer que é importante essa proximidade da polícia, alguns entendem que nós não devemos nem abrir esse tipo de diálogo para que não haja a quebra o nosso nível de força, para que as pessoas entendam qual é o nosso nível de força. Então, é possível que em muitas comunidades ou em outros lugares quando tem unidades correladas a nós, que o comandante não desça a esse nível de diálogo por entender que não é o papel dele para fazer esse tipo de discussão. mas eu entendo que a polícia é de todos. A polícia é do povo, a polícia não é minha, a polícia não é do governador, a polícia é da população, ela é para a população. Temos as respostas corretas? Corretas não, não temos a resposta, a melhor resposta para atender a que vencer, mas pelo menos eu não posso dizer que eu não sei dos problemas, mas eu faço parte de um contexto, então eu faço parte de um contexto e dentro desse contexto eu tenho a obrigação de entender a problemática da comunidade e atuar dentro daquilo que posso atuar, dentro daquilo que nós podemos atuar. Quero agradecer a todos, fazer uma pequena retificação ao prefeito com relação àquele assalto que teve e nem todos os criminosos morreram no enfrentamento, mas nós não esquecemos também disso, nós não esquecemos e no momento exato daremos a resposta correta. Quero uma homenagem ao município de Itaem, nós estamos fazendo agora 11 anos de fundação e existência, agora no dia 27 de agosto completamos 11 anos de fundação, somos uma unidade ainda criança, nós somos uma unidade criança, por isso que erramos tanto. Então, é uma homenagem que deixe a comunidade de Itaem, deixe ao prefeito pelo esforço, que temos que reconhecer também o esforço, não podemos, nós criticamos o sistema político, criticamos o sistema político e ele merece críticas, merece críticas, mas devemos reconhecer quando o sistema colabora e contribui para a melhoria. E a existência da base aqui, como eu disse, é um esforço de nossa estratégia, do comando, da unidade, de desenvolvimento, e não faria isso se não fosse a colaboração do poder público municipal, era praticamente impossível fazer. Então, vamos deixar uma pequena lembrança aqui para o prefeito, em nome de todos os moradores, também aqui para a Câmara de Vereadores, e é isso, e dizer que estamos à disposição, espero voltar aqui outras vezes, e muito obrigado, e boa noite. Se deixar, eu vou falar aqui até amanhã, cinco horas da manhã, e quem dormir já sabe, não vou chamar aqui, puxar a orelha. Obrigado, boa noite. Aplausos 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 Obrigado. 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 Entrando no momento de qualquer natureza, o vereador que quiser fazer uso da palavra, a mesa está franqueada. Mais uma vez, boa noite, presidente. Pedir desculpa à Lidiane, que não percebi, cumprimentar a secretária do bem-estar social. E os demais que estão nesta casa, Helder, diretor da infraestrutura, e Renato, presidente do CDL. Meu boa noite. Quero perguntar aqui ao prefeito se essa notícia... Vamos retomar agora os trabalhos do frigorífico. Fico muito feliz porque sabemos da importância da retomada desse trabalho para a comunidade Itanha, que é tão carente. E quando tem um negócio desse, a gente fica realmente agradecido. Aproveitar também, prefeito, a tua presença e pedir, prefeito, já fiz um requerimento aqui, mas o senhor está aqui. A iluminação da parte do cemitério, que foi acrescido. Porque ontem, 9 horas da noite, o funcionário estava trabalhando. E o senhor sabe, não é fácil. Tem acontecido muito enterros no horário noturno, principalmente nesses tempos quentes. Se for possível, sei da sua dificuldade, da dificuldade nossa, do nosso município. Mas eu sei que o senhor pode fazer um esforçozinho para colocar a iluminação ali do cemitério. E agradecer pela reforma do telhado da sala lá no Renascer. A Audrey esteve lá. Eu estive também. E sabíamos ali da necessidade da reforma daquele telhado. É de grande importância. Estive lá hoje, vi e foi feito ali. E aproveitando, prefeito, também pedi ali o muro, prefeito. É um espaço pequeno lá do Colégio Renascer. Esforça aí, prefeito, para não nos ajudar ali, porque está tirando a privacidade do vizinho e as crianças não aproveitar melhor o espaço que nós temos ali no Colégio Renascer. Para hoje é só. E boa noite. E obrigado pela sua presença aqui. Mais vezes. Senhor presidente, demais colegas vereadores, prefeito municipal Milton Guimarães, major França, autoridades presentes no nosso município, secretários, diretores, comunidade presente, Sargento Chaves aí e a sua turma dos gravadores. Meu boa noite a todos. Bom, primeiramente, quero parabenizar aqui o Dr. Jonatas, fez aniversário semana passada, nosso colega de trabalho aqui. Então, Dr. Jonatas, meus parabéns. Quero também aqui parabenizar os médicos veterinários do nosso município especial, né? Ontem foi comemorado o seu dia. Então, a todos os veterinários da cidade aqui, meus parabéns. Gostaria também de parabenizar a palavra aqui do senhor Adailton, nosso diretor de meio ambiente, pelas colocações que foram feitas hoje. E pedir que se divulgue mais, né? Essas reuniões que está tendo do plano de saneamento básico do nosso município, para que a população possa frequentar e participar também, né? Eu mesmo recebi semana passada aqui todo o cronograma e não participei de nenhum, até porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Não fui informado. Fui informado agora, semana passada, espero poder participar mais ativamente. Então, que se divulgue mais, que até para a população estar presente nas reuniões. O Major França, meus parabéns aí para todas as colocações que o senhor fez aqui. Parabenizar a Caema, né? Toda a sua guarnição, pelo trabalho que tem feito o nosso município. E, com certeza, vocês mostram muita força, né? Inclusive, meu filho, quando morava aqui na cidade, sempre comentava quando viu o carro da Caema aí, e falava, papai, o bicho está pegando na cidade aí, que a Caema está aqui. Então, alguma coisa estava sendo feita aqui. Então, realmente, a presença de vocês aqui é super importante para nós, para a população. E a gente torce que vocês possam estar sempre vindo com mais frequência na nossa região. Gostaria de aproveitar aqui a presença da nossa Secretária de Desenvolvimento Social, da São Ana Carla, né? E lembrar, infelizmente, eu fiquei sabendo que as casas lá foram invadidas, as casas que não foram entregues, né? Espero que seja logo feita uma ação judicial que possa tirar essas pessoas, que já foi, durante a reunião que teve lá do Conselho Municipal de Habitação, as pessoas que seriam contempladas foram leitas, né? Porque recebem aluguel social que vão receber as casas lá. Então, que essa situação se resolva o mais rápido possível, né? Eu não sei quem é que em pé está agora, não foi feita outra reunião. Seria bom que a gente resolvesse o mais rápido possível. Aproveitando hoje aqui a presença do nosso prefeito, que ele poderia vir muitas mais vezes aqui, porque a população vem. Quando ele está presente, o povo vem, né? Então, seria muito bom que ele tivesse mais reuniões aqui. Seu prefeito, nós precisamos ter uma solução, realmente, na questão do lixão, né? As pessoas têm reclamado muito. Lá em casa, eu moro lá na rodoviária, e, realmente, eu tenho sentido cheio da fumaça muito forte esses dias, principalmente. Então, eu acho que... Eu sei que existe o planejamento para que seja construído aqui, né? Todo o recolhimento do lixo alternativo para mandar para fora e ficar aqui só o que vai ser recolhido, né? Para reciclagem. Mas as pessoas estão botando fogo lá. Eu acho que a gente tem que tomar uma providência. Eu não sei se é o certo botar fogo todo dia, ou se não é nem para botar fogo, né? Então, eu acho que o executivo tem que tomar uma providência e mandar uma fiscalização lá para atuar essas pessoas, porque, realmente, a população não está suportando mais. Em relação ao que foi falado aqui da guarda municipal, a instalação das câmaras, esses dois requerimentos, duas indicações, inclusive o nosso vereador, o Herbert, não está presente hoje, mas já foram feitas por ele aqui, aprovadas pela Casa, encaminhadas ao executivo, mas, até agora, não veio uma resposta. Realmente, a guarda municipal, realmente, e as câmaras, é de grande importância para a nossa cidade, né? Iria ajudar muito, principalmente nos distritos, né? Que nós não temos policiamento ostensivo lá, né? Às vezes, a polícia... São poucos policiais em atendimento na cidade, então, não tem como dar essa assistência. A guarda municipal já ajudaria muito nesses distritos e vilas. Então, acho que eu deveria pensar com carinho nessa possibilidade e, quem sabe, aí, mais para frente, estar podendo fazer um concurso municipal aí para essa guarda municipal e instalação de câmaras, como o major mesmo colocou aqui para o senhor. e pedir, conforme nós conversamos lá no seu gabinete, em relação à rua Arlindo Quaresma, do lado de São Bernardo lá, que aproveite aquelas pedras que estão sendo retiradas lá em volta do campo, que a gente consiga calçar aquela rua, seu prefeito. É a única rua que está faltando ali, do conjunto todo ali, né? Nós vamos instalar uma academia de ginástica de próximo ali, as pessoas fazem caminhada. Então, faltou só aquele pedacinho. Então, as pedras que vão ser retiradas, o senhor coloca lá, e o restinho, o senhor vai lá e compra e coloca para ficar a coisa mais bonitinha do mundo lá, o colégio de São Bernardo, todo em volta, calçado, para as crianças não pisarem na lama quando precisar. E eu gostaria só de terminar a minha fala aqui, e saudando aqui, em nome de todas as autoridades presentes aqui, o meu amigo e o grande presidente do Conselho Municipal da pessoa idosa, Breno, que se faz presente. E eu quero só agradecer e dar uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Senhor presidente, colegas da mesa diretora, Major França, nosso prefeito Bentivy, que bom tê-lo aqui. As cobranças vão ser muitas aqui, né, prefeito? Saudar a plateia, nosso vice-prefeito Alex, nosso ex-vice-prefeito Alfim, que se faz aqui presente, Breno, no Conselho do Idoso. O presidente da CDL, Renato, nosso amigo, parceiro. A presidente da PAI, Vanusa, que se faz presente também. Edson Almeida, representando o sindicato. Os desbravadores. O pessoal do colégio, acho que o Polivalente também está aí presente. Professora Eliane. Élda, representando a infraestrutura. Ana Carla. Ari, do CREAS. Carlos, do Banco do Brasil. Eduardo aqui presente também. Taciso. Nossa secretária de desenvolvimento social, Lidiane. Que bom, né, ter tanta gente, assim, importante na nossa sessão, tantas pessoas da comunidade se fazendo presente aqui nas nossas sessões. A gente gostaria muito, né, que toda quinta-feira tivesse pelo menos 50%, né, dessas pessoas que aqui estão. Aqui que tem cinco, seis, sete pessoas. E para a gente, como vereador, como representante do povo, é um tanto quanto desestimulante a gente participar de uma sessão onde não tem a presença da população para poder acompanhar de perto os trabalhos que estão sendo realizados aqui nessa casa. Então, a gente fica feliz, né, que vocês possam voltar mais vezes para acompanhar, realmente, o que acontece aqui no Legislativo Municipal. Gostaria de parabenizar o Major França, né, pelas colocações que ele fez aqui. Eu acho que esse tema é de suma importância para o nosso município, a questão de segurança pública. Eu digo a você, Major, que a gente, como baiano, né, a gente tem orgulho, né, de ter um policiamento como a CAEMA, né, como o doutor Luiz colocou, a gente, realmente, quando vê, né, a presença física, né, dos policiais, da estrutura, a gente, realmente, sente, né, uma sensação de segurança, né, no nosso município. A gente tem orgulho da CAEMA, a gente tem orgulho da sede, né, da CAEMA ser aqui também em nosso município. Realmente, nós somos privilegiados. Mas a gente, como representante do povo, eu trouxe alguns questionamentos, porque a gente é cobrado na rua, né, as pessoas nos param, né, e nos cobram, né. Muita coisa que o Major esclareceu aqui, né, nessa noite, a gente já deu para entender, mais ou menos, né, qual o papel verdadeiro da CAEMA, né, quando ela se instala em uma cidade, como é o nosso caso aqui em Itaem. Então, muita dúvida, a gente já deu para entender, e esparecer um pouquinho, a gente vai estar passando isso para as pessoas. Mas eu acredito que, pelo nosso município, né, ser um município de fronteira, né, que faz fronteira com Minas Gerais, e um dos papéis que a gente, né, percebe da CAEMA é esse policiamento de fronteira. Então, aqui eu faço minhas palavras do prefeito, reforço também o que o doutor Luiz, né, colocou. Eu acho que seria de suma importância, a gente poderia estar sentando depois, executivo, legislativo, né, com o próprio Major também, essa questão do acompanhamento. Nós temos aqui três estradas que dão, né, que dão saída para Minas Gerais, né, aqui a região do Mutum, a estrada de Batinga e a estrada da Santa Rita. Então, eu acho que seria de suma importância que a CAEMA, nesses dias em que ela vem aqui, né, que vai estar aqui na sede, que realmente fosse feito esse trabalho, nem que fosse passageiro, mas que tivesse ali a presença do policiamento, né, por alguns instantes, por algumas horas, nessas localidades em específico, como eu coloquei, Batinga, Santa Rita, essa região de cá, quiçá até também a Vila São José, que é saída para Jucuruçu, né. Então, eu acho que seria importante essa visita da CAEMA, essa presença efetiva, por mais que a gente saiba que, realmente, o efetivo é pequeno e tudo, mas eu acho que seria importante para o nosso município essa questão, até para trazer uma sensação maior ainda, né, de segurança para os nossos munícipes. Então, fica aí uma sugestão para que seja discutido depois. Eu acredito que nós, como o colega Gelson colocou, a gente esteve lá com o Major Calmon em Medeiros Neto, sentamos com ele, discutimos essa questão de segurança, o policiamento do distrito realmente não tem, e ele foi muito claro e taxativo de que não tem efetivo suficiente para atender todos os distritos, né, desses cinco municípios que ele representa aqui na região, que é Medeiros Neto, Ibirapuã, Lagedão, Vereda e Itaém. Então, diante dessa situação, que é uma situação real, perceptível, eu acho que a criação da guarda municipal, por mais que o guarda vá andar só com o cacetete aí do lado, mas eu acho que seria realmente importante, né, para coibir um pouco, né, a questão dos vândalos, né, pequenos furtos, eu acho que seria uma complementação, né, para que a gente tenha uma segurança pública de mais qualidade. Então, fica aqui também a nossa sugestão, o nosso reforço com relação à criação da guarda municipal. E nós temos aqui, né, presente na plateia também, né, com muito orgulho, né, eu tenho aqui a presença da minha mãe, que acho que é a primeira vez que se faz presente aqui em uma sessão, né, muito bom tê-la aqui, a minha esposa, Juliana, né, minha tia, Lucila, e ela que representa um dos movimentos, e o Major, criado agora recente, nos últimos 30 dias, já tivemos aqui dois eventos, que foi um seminário e uma conferência à noite, ela representa o Move Paz, que é o movimento Paz pela Paz e não violência, né, um movimento que já está implantado em 21 municípios do Brasil, são mais de 450 escolas que já implantaram o projeto, né, que tende a criar uma cultura de paz aonde ele é implantado, né, desde a educação da criança, do jovem, né, até a questão da sociedade de uma forma mais ampla. E trata essa questão da paz não só a paz externa, a paz exterior, que é essa questão da violência, mas a paz também interior, a paz no seu sentido mais amplo, porque esse movimento tem muito a contribuir, né, para que a gente tenha uma paz, para que a gente viva em um município mais pacífico a médio, curto e longo prazo também. Então, a gente, né, acredita verdadeiramente nesse projeto, o nosso prefeito está, né, ombriando aí com os representantes, com a comissão do Move Paz, que já foi criado, eu acho que também seria uma opção para a gente tratar essa questão da violência. A gente está muito acostumado, assim, a querer combater a violência lá na ponta, né, depois que acontecer o crime, o delito, aí vai lá o policial para depreender e a justiça julgar e a pessoa ser presa. E o Move Paz, ele tenta trabalhar antes que a violência aconteça, é trabalhar realmente a formação, né, do indivíduo, né, lidando noções de moral, de conduta, eu acho que é um caminho também. Então, parabéns ao major, né, e a gente vai estar aí disponível para poder ajudar naquilo que for possível com relação à questão de segurança pública. Aproveitando a presença do prefeito, a gente não poderia, né, deixar passar em branco, né, a presença ilustre do prefeito, do nosso secretário de Agricultura também, não sei se ele está presente ou eu, já saiu, está ali presente, que bom que estão os dois aqui. Então, vai aqui uma cobrança nossa, porque agora, esse mês de setembro, né, viu, prefeito, já está fazendo aniversário, é praticamente um ano que nós fizemos um compromisso com a região do Água Fria de levarmos a retroescavadeira para aquela região para atender os pequenos produtores rurais e eu, sinceramente, estou com vergonha de ir naquela região, porque a gente prometeu, a gente foi lá, fez o compromisso e até hoje nada aconteceu. Então, fica aqui uma cobrança minha, né, eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas que moram naquela região, que precisam dos poços, né, porque agora está chegando o verão, começa a escassez de água, essas pessoas necessitam e precisam e cobram da gente, né, eu estou na feira todo sábado e a cobrança é incisiva e toda vez que eu procuro secretário é uma desculpa, é quebrota, é um parafuso, é uma peste, e essa coisa parece que não anda, eu não sei, já são dois anos de cobrança minha, um ano que a gente fez o compromisso e eu não vejo, né, sendo efetivo na região do Água Fria. Então, fica aqui uma cobrança minha em nome dessa comunidade, são vários pequenos produtores, Alex conhece muito bem ali a região, sabe da necessidade, da carência dessas pessoas e até agora nada foi feito. Estava conversando com o prefeito aqui, vai também uma cobrançazinha nossa com relação ao calçamento da Vila São José, né, prefeito? Já são dez meses, já foi instalado o meio fio, né, já está lá a pedra, está faltando realmente, calçou uma ruazinha pequena, mas a rua principal, está lá a estrutura toda montada, dez meses, né, aguardando aí o serviço, os moradores estão ansiosos e criou-se uma expectativa muito grande, né, sempre que eu vou lá também é uma cobrança grande, então fica aqui, né, a nossa súplica, né, o prefeito, para que eu sei do compromisso dele com aquela vila, mas fica uma cobrança nossa, acho que esse é o nosso papel como vereador, porque se eu sou cobrado pela população, eu tenho que cobrar, né, é o nosso prefeito, é o secretariado, porque são as pessoas que irão resolver essas questões que a gente traz, né, que são necessidades, são carências, são solicitações da própria população, então fica aqui essas duas cobranças, e eu tenho certeza que o prefeito vai se empenhar, né, ao máximo, para que a gente consiga resolver essa demanda que o município, né, tem. Do mais, agradeço a presença de todos mais uma vez, né, a casa aqui é de vocês, né, se sintam à vontade, venham mais vezes para poder realmente participar das sessões, e desejamos uma semana de muita paz para todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Majora França, colegas, prefeito Bedivy, como minha amiga e professora Leu, um abração, Leu, para mim, uma das melhores professoras do município, extrovertida, inteligente, capaz. Está faltando um pouquinho de reconhecimento mais com essa professora, né, reconhecer mais o trabalho dessa professora, dar mais a mão para ela, porque ela é competente. Com certeza eu não poderia deixar de cobrar também da presença do prefeito aqui. Talvez está tendo pouco tempo para ler os requerimentos que chegam até a prefeitura. Então, vamos refrescar a memória um pouco do prefeito. A questão do cemitério, a reforma do cemitério de Ibirajá, já também já está, né, esse requerimento já é bem velhinho. E, nessa questão, isso só está faltando agora, os falecidos virem reclamar. Ok? Nós já pedimos muito. A quadra, a quadra, que foi um pedido também, está sendo usada pelos alunos, você já esteve lá. Pedir a ajuda da primeira-dama na reunião que ela esteve aqui presente. A gente entende a situação do município, a gente sabe que não é fácil, o município é muito grande. Mas são coisas que a gente pede não para aparecer, mas porque é necessidade realmente. Agradecer também ao prefeito pela estrada que está sendo feita, está ficando maravilhosa. Já cobrei a questão do carro-pipa, né, que estava fazendo um excelente trabalho, molhando, porque deu muita poeira. E, se o carro-pipa não continuar molhando a estrada, o trabalho que está bom vai ser todo em vão. Então, que faça com que termine o trabalho de molhar a estrada para poder amenizar a questão do excesso de poeira. chover, tem o velho ditado, nem sapo encorrentado vai sair de birajá. Então, eu peço ao prefeito para poder pipa fazendo o trabalho, né, para poder molhar a estrada. Gostaria que tivesse aqui presente um amigo lá da comitiva de Salomão, que já se retiraram, em nome de Alzenberg, viu, prefeito? Em nome de Alzenberg, eu quero parabenizá-lo pelo evento realizado domingo passado, lá o torneio de futebol. Não porque meu time foi campeão, é claro, mas porque foi um excelente trabalho. Já é o terceiro evento realizado, né, e cada vez que é realizado, ganhou uma proporção maior. Não teve problema nenhum, dentro de campo, fora de campo. Não tínhamos a presença de policial para poder inibir essas atitudes agressivas. Não tínhamos essa presença, mas não teve problema nenhum. Então, parabenizá-lo e pedir um apoio da prefeitura para o próximo ano, né, a esse evento que envolveu bastante pessoas. E não vou deixar de cobrar o prefeito parabenizá-lo pela ação na questão do esporte. De todos os prefeitos que passaram por Itaem, foi o que mais deu apoio ao esporte do nosso município. Hoje, podemos contar com excelentes campos espalhados por todo o município, Ibirajá, principalmente. Batinga, que era praticamente cascalho, o campo de Batinga. Vila São José. E não deixar de cobrar para o Salomão. Faltou Salomão. Salomão. Entre vários distritos aí, Salomão também é um dos marcos que não ajuda direito. Então, eu acredito que não fica caro ter um probleminha com o campo de Salomão. Aproveitar a presença do prefeito. Não deixar Salomão de fora porque vai ser a exceção. Vamos quebrar essa regra aí, a exceção da regra. No mais, quero agradecer novamente aqui a presença do vice-prefeito, do atual, do ex-vice-prefeito, Adailton, secretário de Diretor de Meio Ambiente. Muito obrigado. Seu presidente, prefeito Bente Vi, Major França, colegas, vereadores, todos aqui presentes. Se for dizer o nome de todos, vai demorar muito para essa doutora e fecha. Primeiramente, a gente gostaria de estar agradecendo a paciência de vocês de estar tendo esse momento com a gente. A gente fica feliz com a presença de vocês. Não é necessário o Bente Vi estar aqui para vocês virem a casa de vocês. Né, Alex? As belas palavras do Major, sábias, né? Também do Adailton. Obrigado. Isso significa muito para todos nós. E convidar a Caema para tomar um café em Batiba, porque é uma vila, um distrito. A última casa está a um metro do estado de Minas Gerais. Nós temos cidades perigosas consideradas, Palmópolis, Santa Helena, enfim. E para piorar, eu gostaria, além de estar convidando a Caema para fazer essa visita, pedir ao prefeito para mudar a rotina dos policiais na questão do sábado de manhã. Por quê? Os índios daquela região de Minas Gerais estão incomodando demais os moradores do distrito. Muita bebida. Então, precisa ser descoberto quem vende bebida para os índios, que é proibido por lei. E quando eles bebem, deitam na calçada, dormem, brigam, fazem outras coisas que não gostaria de estar dizendo aqui, mas eu acho que todos sabem. Além de namorar. Então, nós estamos precisando urgentemente, prefeito. Se a Caema fosse, era ótimo, porque aí eu usaria a força, como o major falou aqui. Eu acho que resolveria o nosso problema. Então, a gente gostaria muito de estar fazendo essa cobrança, viu, prefeito? Uma vez que hoje nós temos o policiamento atendendo Batinga nos finais de semana. Então, talvez seria viável deixar de atender um domingo à noite e chegar lá no sábado cedo. Porque é onde que os índios estão fazendo a feira e tal. E tentar identificar. Eu acho que a comunidade de Batinga, algumas pessoas, sabem quem são os vendedores da bebida alcoólica. E essas pessoas precisam ser punidas. Porque quando o índio está bêbado, ele é completamente diferente. Então, ele atrapalha muito, rouba da gente, enfim. Eles são não. Até dá para você bater um papo legal, entendeu? Mas está excessivo essa questão. Então, se a Caema, principalmente, pudesse ir lá tomar um café com a gente, num sábado de manhã, a gente iria ficar muito feliz. A gente quer até parabenizar pelo trabalho. Apesar de que eu tenho até medo da Caema. Quando a Caema aparece, eu já fico com medo. Mas a gente entende. Como ele mesmo colocou, é a força. Como os outros vereadores colocaram, eu também quero aproveitar o momento da presença do prefeito, porque está sendo raro aqui nessa casa. E dizer o mesmo. A mesma situação de Geos Batiga também passa por isso. O nosso cemitério precisa ser ampliado. E eu acho que não tem outra maneira a não ser desapropriar. Né? Porque NEM sabe disso. E aonde que eles querem doar para fazer o cemitério? Impossível. Só tem cascar lá em cima. Então, não tem como, sei lá. Então, a desapropriação seria a única saída. E isso é caso de urgência, como o Geos colocou. Né? E é o nosso caso também. Lembrar o prefeito. Que já praticamente vencendo o segundo mandato. E Batinga só tem uma rua calçada pelo senhor. E aí eu fico me perguntando o seguinte. Onde é que está a gratidão de Betivi com aquele povo? Que foi um povo que abraçou Betivi assim, sabe? Foi tão querido em Batinga, que o próprio Betivi fala assim, Batinga é a mina dos meus olhos. Todas as vezes o discurso dele era esse. Mas nos abandonou. Então, eu peço ao senhor que virem seus olhos para lá. Batinga merece. É um distrito bonito, um povo maravilhoso. O povo tem feito suas partes. Onde o senhor esteve lá, era para a gente dar umas voltinhas lá. Mas, né? Elda está aqui, eu quero lembrá-lo. Que a saída para Geribá não passa ninguém mais. Amanhã? Deus te ouça. Não é só por questão da ponte, não. Buraco na estrada mesmo, né? Quero aproveitar a secretária de educação que aqui está. Lembrá-la que a escola Alves Macedo, amanhã, sábado, Alex vai estar lá. Ele vai ser testemunha disso. Abandonada em todos os sentidos. Iluminação, pintura, buraco da parede, enfim. Alves Macedo, rapaz, lá perto da Igreja Católica. E agradecer, sinceramente, de coração, a presença de vocês. A gente fica muito feliz, como o Aldo colocou. Agradecer a presença do Major. É muito importante para nós sentir essa aproximação. E o prefeito também. Muito obrigado a todos. Agradecer aqui a presença do Major. O prefeito aqui, como teve tanta cobrança, será que eu vou poder cobrar alguma coisa também? Cumprimentar aqui os colegas vereadores, a comunidade aqui presente. O vice-prefeito Alex, representando aqui o Sindicato Rural, meu amigo Edson Almeida. Renato Almeida, representando a CDL. Edivaldo, representando os grupos dos desbravadores. O ex-vice-prefeito Alfin. A Lidiane, secretário de Bem-Estar Social. Geraldo, secretário de Agricultura. Lucineide, secretário de Educação. Rogério, desculpa. Carlos, mas Eduardo, representando aqui o Banco do Brasil. O diretor de Meio Ambiente. Nosso colega, nossa amiga aqui, Dailton. E o restante, entendeu? Por usar para Deus, a casa está cheia. Isso aqui, a gente fica muito satisfeito de estar nessa casa tão brilhantada como está hoje. Sobre a respeito do calçamento que o nosso colega Doutor Luiz comentou, ali ao redor do PSF, foi até um requerimento que nós colocamos na Câmara, graças a Deus, foi aprovado. Eu estive lá terça-feira com o prefeito e com o presidente Marquinhos, dando uma olhada. E, realmente, é o que o Doutor Luiz comentou. Tem uma parte que está tirando algumas pedras de calçamento ali ao redor do campo, para poder crescer o local onde o pessoal faz caminhada. E, realmente, a diferença que está faltando em pedras, para poder voltar ali de calçamento, ele vai precisar de 15 mil a 16 mil pedras. E lá, dentro dos cálculos, nós calculamos lá, junto com o pessoal com o Zé Salles, ele já tem oito a nove mil pedras. Então, a diferença é muito pouca para o que está faltando. E, realmente, aquela rua e aquela comunidade, aquela região ali vai ficar muito agradecida. E, a respeito do que o nosso colega Aldri comentou, realmente, nós também já procuramos a Secretaria de Agricultura e, realmente, passou a máquina, ficou quebrada há uns três ou quatro meses. Mas, eu acho que... Eu conversei com ele semana passada, ele falou que ia sentar com o prefeito e com os vereadores para poder fazer um cronograma também, que, muitas vezes, ele faz o cronograma e, daqui a pouco, muda e não sai da alçada dele. Então, eu acho que está na hora de, realmente, estar chegando à seca. Entendeu? E estamos precisando, agora, de estar dando apoio, como é de Secretaria de Agricultura, né? Teria que dar um apoio, também, mais suporte. Então, o que a gente tinha para hoje, a gente tem mais cobranças, mas a reunião está muito demorada, entendeu? Realmente, extrapolou um pouco, mas, de subimportância, não é todo dia que a gente tem aqui o Major França para poder estar falando, orientando a gente do trabalho, da maneira que pode ser feito. E, aqui, a gente agradece, Major, e convida sempre de portas abertas para receber você aqui, que essa casa é do povo e a casa sua também. Então, o que a gente tinha para hoje era isso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos os convidados e convido para a próxima reunião... ... ...